Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos identificar, propriamente dito, o local onde nós vamos armazenar o nosso banco de dados. Então nós já criamos aqui, em todos os projetos, o arquivo que vai nos auxiliar nesse processo e hoje nós vamos fazer exatamente isso, vamos identificar o local. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Primeiro, aqui no app Android, eu vou clicar no MainActivity, que é o arquivo inicial do meu projeto, para a plataforma Android. E aqui, no OnCreate, na hora que ele vai criar a Intent, a Activity, na tela, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou pegar, vou vir aqui e criar uma String, String, dbName, e vou atribuir o nome para o meu banco de dados, tá? Qual vai ser o nome do meu banco? Eu vou chamar de, como é o nome do nosso aplicativo? Esqueci, db, esqueci, ponto, db3. Então aqui, criei o banco de dados, tá? O nome dele. E eu vou fazer o que também? String, dbPath, receber o file, accesshelper. Ponto, get, localPath. E aqui eu vou passar o nome do banco, dbName. Danilo, não identificou. Então vamos dar uma olhada aqui, se é só using, não é. Deixa eu só verificar aqui, pessoal, se nós colocamos ele como public, não colocamos. Então colocou exatamente isso, public, tá? Então coloquem public aqui na classe, senão nós não vamos conseguir utilizar. Então agora aqui, agora vai ter que achar esse indivíduo. Vamos de novo aqui, só se eu escrevi o nome errado. File, Access, Helper. Você está achando? Por que não está achando? Aqui, ó. File, Access, Helper. Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Namespace. Vamos ver aqui se está no mesmo namespace. Está, ou eu tinha que identificar. Deixa eu ver aqui de novo. String get local path, está certo? Vou até fazer isso, ó. Será que eu escrevi errado? Ctrl C, Ctrl V, ponto. DbName. Está aqui. Por que que eles não estão? File, Access, Helper. Não existe no contexto atual. Não está encontrando. Esquisito. Vamos ver aqui, ó. Public class, total public static. Eu vou compilar, pessoal, para ver se é algum problema de compilação. e como ele não estava, né? Então, como public, ele poderia não estar visível. Mas é para funcionar, tá? Já vou aproveitar também, ó. Então, não se incomodem com esse E. Ok? Está aqui, ó. File, Access, Helper. Vamos fazer um teste. Aparentemente, funcionou, pessoal. Então, está aqui, ó. Alô, mundo. Ah, Danilo, mas não aconteceu nada. Nosso menu escondido, né? Se eu clicar aqui e arrastar ele, ele vai aparecer. Tá ok? Ah, não aconteceu nada. Tudo bem, gente. Não era para acontecer neste exato momento. Nós vamos fazer com que aconteça. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Tá? Eu vou vir aqui, copiar esse Load Application, comentar, e vou criar um novo Load Application. E neste novo Load Application, pessoal, eu vou passar dois parâmetros. DBPath, vírgula, DBName. Para quê? É como se eu estivesse falando que eu vou criar um aplicativo e esse aplicativo vai receber com parâmetro o nome do banco de dados e o caminho que ele vai ser armazenado. E aqui, no nosso app base, eu vou abrir o app xml, só que eu vou abrir, ao invés de abrir o xml, obviamente, eu acabei clicando aqui, nós vamos abrir, pessoal, o ponto cs dele. Então, vocês vão vir aqui, clicar aqui no cs, fechar o xml, o xml, não nos interessa. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó, e eu vou criar duas propriedades públicas, public, static, string, dbName, e vou criar também outra propriedade para a classe denominada dbf. Pronto. Aqui. E eu vou criar um novo construtor, ó. Vou manter o existente e vou criar um outro construtor. Igual a qual construtor o que nós acabamos de criar aqui, ó. Ou melhor, acabamos de utilizar no mainActivity do projeto do Android. Então, aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos receber duas strings. Então, uma string que vai ser o meu f e outra string que vai ser o meu dbName. E aqui eu vou colocar db também. dbpf, dbName. Vamos ver se foi essa ordem que eu passei lá. dbpf, dbName. Perfeito. E, na hora de construirmos aqui o nosso app, criarmos a nossa mainPage, o que eu vou fazer? Eu vou pegar depois de inicializar os componentes, tá? app ponto dbName recebe dbName. Ah, Dani, teria que ser depois? Não. Não é obrigado por ser antes aqui. O comando aqui fica mais identado, né? E app ponto dbpf recebe dbpf. Então, pronto. Peguei os parâmetros e adicionei aqui as minhas estéticas dbName e dbpf. Prontinho, pessoal. Então, agora, meu aplicativo possui, né, ou melhor, a classe que representa ele, possui o nome do local onde está armazenando o banco e o caminho. E para utilizá-los, como são estéticas, vai ficar bem tranquilo, tá? Porque aqui eu acabei criando, a página, minha page principal. Se eu for na minha page principal agora, vamos abrir a page principal aqui, tá? Tá aqui ela. Eu posso acessar esses elementos. Então, eu posso pegar aqui, deixa eu abrir o XML, também, que eu não me recordo, e também para vocês visualizarem o menu, eu vou fazer isso aqui, Is, Is presented true. Então, toda vez o menu fica escondidinho, vocês acabam não visualizando ele, então, eu vou fazer com que ele seja exibido. Nosso botãozinho está lá. E aqui na minha, deixa eu ver aqui no meu detail, eu tenho um label, eu vou dar o nome para aquele label, x dois pontos name, test, db. Pronto. E agora aqui, no meu page principal, no construtor, eu vou fazer o que? Eu vou pegar o meu testdb.text e vou atribuir para ele, pessoal, o texto que está lá, app. dbname dbpf, ó, tá aqui. as minhas estéticas do meu aplicativo. Então, se eu clicar aqui, ó, dbpf, então, eu estou atribuindo para o meu label o texto, né, do caminho onde vai ser criado o meu banco de dados. Ele não está criado ainda, tá, pessoal? Não criamos o banco de dados. Eu apenas estou descobrindo, né, a maneira onde eu vou salvar. Então, utilizando aquela biblioteca que nós criamos, eu consigo obter esse valor facilmente, onde está pronto, tá, e para qualquer plataforma. Então, agora, vamos aguardar um pouquinho o nosso emulador funcionar, tá, que quando finalizar aqui a página, olha lá, já apareceu tudo, vou esconder o menuzinho, tá aqui, ó, barra data, barra user 0, o nome do aplicativo, barra files, barra esqueci, ponto db3. Então, nós conseguimos fazer o que? Identificar o local onde vamos salvar o nosso aplicativo, tá, e o nome que nós vamos utilizar também, que eu já defini, dentro do MainActivity, aqui, ó, do banco. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer o que? A mesma coisa para as outras plataformas. Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.